Eu sou o André, essa é a virada da sua vida, 180 graus. E quando eu estava na escola, uma das matérias que eu menos gostava era a interpretação de textos. Eu sei que eu vou apanhar aqui daqui a pouco. Eu tenho que dizer que com o passar do tempo, eu fui percebendo como é importante entender aquilo que se vê, interpretar qualquer tipo de texto, para a gente poder até ter uma melhor compreensão. Não é verdade, Suzy? Se a gente não interpreta o que está lendo, é difícil, você não entende, mas também você não aproveita o texto para nada, não serve para nada. Aliás, por exemplo, para fazer uma prova, se você não entende o enunciado, se você não interpreta o enunciado, é difícil fazer a prova, não é, Sayon? É sim, Suzy, olha esse negócio de ler um texto e não entender nada, fica complicado. A gente não sabe nem o que significa e não dá nem para colocar o texto em prática. Porque você sabe que esse negócio é tão sério, esses dias eu estava ouvindo o pessoal contando que numa prova caiu a questão do que é o êxodo rural. Como o êxodo escreve com X, a pessoa entendeu enxada. Ela falou que o êxodo é uma ferramenta que se usa para tirar o mato da fazenda. Loucura, não dá, é muito difícil. Em outra prova de português, colocaram lá o que é um apóstrofo. Aí a pessoa respondeu, o apóstrofo é um dos amigos de Jesus que estava com ele, né, seguindo os seus ensinamentos, né, os doze apóstrofos, né. Então precisa entender direito. Por isso que a gente precisa aprender a interpretar o que a gente lê e olha principalmente a Bíblia, né. A boa notícia é que a Bíblia é um livro que a gente pode ler e entender a sua mensagem. Preste atenção, chegou a hora da sua interpretação correta da Bíblia aqui no 180 graus. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre interpretando a Bíblia. Uma vez um amigo meu, o Júlio, disse que não adiantava a gente ler a Bíblia. Existiam pessoas especiais que sabiam interpretá-la e que a gente precisava era ler o que essas pessoas escreveram. Ele disse que isso evita que cada um interprete a Bíblia de uma maneira diferente e de acordo com a sua vontade. Essa ideia aí não é pelo menos, no mínimo, assim, interessante, Sayão? Olha, André, a gente precisa prestar atenção quando lê a Bíblia e para interpretar tem que realmente saber o que está lendo. Esses dias eu vi a história de dois caras que estavam se batendo, brigando na porta da igreja e perguntaram para eles o que está acontecendo. Nós estamos seguindo o que Jesus ensinou, né. Mas como a Bíblia diz assim, que Jesus quer que nós nos amassemos uns aos outros. O cara falou, mas como assim amassemos? Não, é que tem um acento amassemos uns aos outros. Então, está vendo só, amassemos para amassemos é complicado. Por causa disso, tem gente que problematiza as coisas. Eu entendo aí o lado do Júlio. Ele está preocupado com gente assim, por exemplo, que lê um negócio e entende tudo esquisito, tudo errado, né. E tem muita gente deturpando a mensagem da Bíblia. Por isso, é necessário entender direitinho e avaliar o que é que o pessoal está dizendo sobre a Bíblia. Mas não é porque o pessoal confunde amassemos com amassemos, né. E confunde as coisas na apóstrofo com apóstolo. Que a gente vai achar, atenção, que para interpretar a Bíblia, a pessoa tem que ser um iluminado especial para compreender a mensagem de Deus. Mas não é assim, né, que a pessoa precisa ser estratosférica, assim, alguém fora do mundo, não. É muito claro que se a gente lê direito, entende. Por exemplo, lá em Efésios diz assim, ou vocês são salvos pela graça. Efésios 2, 8. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Está bem claro aqui que a gente é salvo por Deus. Sim, verdade. Que salva a gente pela graça. Isso acontece por meio da fé, que não é por nosso mérito ou por nossa própria realização. Então é muito claro, André, a coisa não é assim, não. Eu não sei o que a Suzy acha desse negócio de interpretação. Ela está meio pensativa. Ela está meio pensativa. Está interpretando as suas palavras. Mas eu estou lendo as entrelinhas, assim, para ver o que realmente você quer dizer. Mas, Sayão, eu acho que realmente deu para perceber que a gente precisa estudar a Bíblia direito para entender realmente o que quer dizer. E eu me lembro aqui de algumas aulas, olha só, hein? Que beleza, hein? Algumas regras básicas de interpretação, né? Podem quicar, com certeza, podem ser usadas no caso da Bíblia também. A gente precisa saber, por exemplo, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. E o que ele quis dizer, né? O autor quis dizer escrevendo aquilo lá. Aí sim, a gente vai conseguir, pelo menos, entender melhor, interpretar melhor o que a Bíblia quer dizer, né, Sayão? Bem, Suzy, olha aqui, você tem razão. Isso que você mencionou são algumas das questões importantes que a gente precisa saber o que é que o texto significou. E tem que saber quem escreveu, para quem, como é que foi isso. Mas olha só, isso aí é uma parte da situação, né? Porque depois que a pessoa descobre isso, ela vai ler, André. Vai tentar entender o texto e aquele negócio, a pessoa, às vezes, pega e lê o texto literalmente. Imagina só o versículo que fala assim, se a sua mão faz você pecar, arranca, corta. Cada vez que o cara fizer alguma coisa errada com a mão e for cortar, haja a mão. Ah, é, tem até uns casos aí. Espera aí, dá-se de novo. Nenhum povo poderia cumprir esse versículo, né? Então, uma coisa importante mesmo que a gente entenda isso é que não dá para entender todos os textos bíblicos literalmente. É preciso saber interpretar e entender o que foi que o autor quis dizer. O problema é que muitos autores da Bíblia escreveram num tempo muito distante da gente, numa outra época, numa outra sociedade, e usando figuras de linguagem, certas situações literárias diferentes e que, para entender, agora não tem jeito. Vamos ver se o André, se a Suzy estão preparados. Não tem jeito de entender sem estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, tem livros bons aí, como Bíblia de Estudo, Dicionário Bíblico, Comentário Bíblico. Eu gosto de dizer, brincando, André, Suzy, que olha, a ignorância que astravanca o progresso. Se a pessoa não estuda, não tem jeito de entender direito. 180 graus, a virada da sua vida. Olha, com tudo isso, muita gente deve estar curiosa aí para saber como entender melhor a Bíblia, né? Eu creio que sim mesmo. E acho que a primeira dica que eu posso dar, que pode ajudar o pessoal aí, é que quem lê a Bíblia precisa ter o desejo de entendê-la, né? É importante. Claro que você tem que orar também. Isso é muito importante. E outra dica que eu dou, que eu gosto bastante, é procurar Bíblias, assim, numa linguagem mais atual, um pouco mais simples, talvez. Porque existem aí algumas versões, né, gente? Sayão, André, que é um pouquinho mais antigo, talvez, com um... Tempo de Noé, né? Uma linguagem mais rebuscada, assim. E é um pouquinho mais complicado de entender, né? Não é recomendável. Não é recomendável, é isso. E mesmo, às vezes, as versões mais recentes, a gente precisa ler com bastante atenção o texto. Entender as palavras, ó, presta atenção, no sentido normal e natural delas. Nada de ficar tentando buscar aí sentido oculto, aquelas coisas... Escondido. Escondido. Né? É o que tá no texto, né? Isso mesmo. Normalmente vai lá ver o que o texto quer dizer pra você. E olha, Suzy, você me empolgou. Opa! Vou dizer que eu também tenho uma dica pra dar. Uma coisa que me ajuda bastante é tentar descobrir que tipo de literatura é o texto que eu tô lendo. Ah, legal. Porque a Bíblia, né, é uma coleção de livros, na verdade, né? Verdade. E aí, existem vários tipos de literatura lá, não é, Sayão? Ó, dá uma salva de palmas pro André. É, valeu. Tem poesia, tem narração, né, histórias narradas. Tem, como é que o pessoal fala, as parábolas, né, que são outro estilo, né? Tem vários estilos literários dentro da Bíblia. Alguns tem linguagem mais simbólica. Outros, a gente já tem que entender literalmente narrativa. Por exemplo, uma história, a gente tem que entender que aquilo aconteceu de verdade. Eu vou perder o lugar nesse programa. Sayão, não fica triste. Não, tudo bem, vamos lá. É importante lembrar também que a Bíblia é um livro escrito em linguagem comum. Por isso, a gente nem sempre vai achar aquela linguagem técnica, né, extremamente refinada, né, que o pessoal às vezes quer encontrar. E como a Bíblia foi escrita por pessoas comuns e para pessoas comuns, então precisamos ler como pessoas comuns. Como é que foi, Sayão? Tá razoável, né? Olha, o seu desempenho foi incomum. Opa! Especial, parabéns. Então tá ótimo. Então tô contente. Agora a coisa tá caminhando. Não, André, olha, legal mesmo, né? Brincadeiras à parte, você fez umas observações importantíssimas. Acho que o nosso pessoal tá acompanhando a gente aqui, Suzy, e eles estão aqui aprendendo com a gente. André, então esse negócio da gente tem que estudar, tem que entender o que tá sendo dito, tem que ver quem escreveu, pra quem escreveu, a época, o contexto, né? Tem que entender que nem tudo pode ser literal e ter essa observação de que tipo de literatura. E pra gente complementar, mais uma dica legal pra entender a Bíblia direito. Tudo que a gente vai ler, tem que ver o começo e o fim, né? Sim. Eu gosto de dizer brincando, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não pode misturar, né? Então quando eu vou ler um texto, eu preciso ver onde ele começa, onde ele termina. Senão bagunça, não confunde. Eu entro numa outra história, atropelo um pedaço. Então, eu preciso saber disso e faz toda a diferença a gente observar que época da história da revelação, esse texto aparece, né? Então se eu tô lendo um texto, nossa, eu li um texto que apedrejaram uma pessoa porque ele desobedeceu ao sábado. E agora, como é que eu faço? Daqui a pouco eu leio que Jesus foi e comeu com os discípulos, colheu lá no sábado. Mas para isso, por quê? Porque são de épocas diferentes, momentos diferentes da história, né? E a gente, olhando pra isso, vai conseguir entender mais corretamente o que a palavra de Deus significa. Como a Bíblia é tão importante pra dirigir a nossa vida, nada melhor do que fazer todo esforço para interpretá-la da maneira devida. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16. Eu sou o André, aqui no 180 Graus, dando a minha palavra final. E eu quero dizer que leia a Bíblia, procure entendê-la, estude porque vale a pena, principalmente para praticar aquilo que ela nos diz. É isso aí, aqui é a Suzy no 180 Graus, leia a Bíblia e, por favor, entenda muito bem, estude, porque realmente isso vai fazer diferença na sua vida. Este foi o 180 Graus e aqui quem se despede é Luiz Saião. Como você vê, o ensinamento da Bíblia é bom para o futuro e também é bom para o momento. Mas na hora de entender o texto bíblico e tomar decisão na vida, dê prioridade para o Novo Testamento. 180 Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista, coordenação de André Castilho, Supervisão Samuel Matos, Direção-Geral José Carlos dos Santos.